Ô garota, tô te ligando um tempão, tá tudo bem? Ai, fala baixo, ainda tô me acostumando com fuso. Que fuso? Você não mora em Duque de Caxias? Morava, não moro mais, agora eu moro fora. Morar fora aonde? Fora, ué, saí do Brasil, quer dizer, o Brasil saiu de mim. Tava dando mais não, a energia é muito baixa, sabe, nada funciona, tudo precário, cansei, fiz a Anitta, pulei fora. Peraí, quando você fala fora, você tá falando fora tipo Estados Unidos? Claro que é Estados Unidos, né, Antônia? Fora é Estados Unidos, se eu falasse exterior, seria Europa. É porque assim, eu tô vendo que você tá na sua casa, Vânia, faz assim, ó. Ó, a tua parede infiltrada, tô vendo que você tá no teu aparelho. Cara, com isso? Ó, eu tô ouvindo o carro do ovo vazar no teu áudio. Tá nada, tá nada, ó, e não é Vânia, é Vênia, pro rapaz do Starbucks não errar na hora de escrever. E segundo, que fora é um estado de espírito. Ah, tá. E como é que é isso, fora, assim, um estado de espírito? Ah, básico, é. No café da manhã é bacon com panqueca, só vejo filme sem legenda, mas o que que eu posso te falar? Meu Tinder é localização no Arizona, aqui em casa eu só bebo água da torneira, porque pode fazer isso. Ô, tá maluca? Faz isso mesmo no Rio de Janeiro, vai parar no hospital. Are you crazy? Você tá louca? Médico aqui? Você quer que eu vá falar falência? Caríssimo! É só o último caso, sei lá, você levar um tiro, por exemplo. Nem repete isso, tá? Do jeito que as coisas estão por aí, por aí, né? Duvido nada desse negocinho. É, mas se vier também, irmão, eu tô preparada aqui, ó. É Caxias, meu parceiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.